Lenha na fogueira Quem lhe dê ouvidos A viola entoa A solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce nos barrancos Mas a parte inteira Sem colher desmanto Lenha na fogueira Luz de pirilampos Cinzas de saudades Corrompendo os campos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas A saudade lembra Lembra De lembranças tantas De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Semostas tantas Obrigado.